Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje, conforme prometido, vamos mostrar o testador de TL-494. Mostramos aqui no vídeo anterior, esse CI tão especial, pino a pino, para a gente entender o funcionamento. E aqui eu vou apresentar o circuito que eu mostrei lá rapidamente, com layout de placa de circuito impresso para você fazer o seu testador e deixar ele preparado aí, caso precise testar. Esse CI muito comum em fontes de alimentação chaveadas, em inversores e até mesmo, como eu comentei, em amplificador de classe D, porque ele é um gerador de sinal PWM e muito utilizado nessa funcionalidade. É um CI barato, versátil e muito útil, muito funcional, como a gente já comentou. Então, vamos lá. O circuito de teste é extremamente simples. Eu mostrei ele funcionando aqui. Vou mostrar a montagem dele rapidamente aí para vocês. O circuito é muito simples. Eu coloquei um soquete torneado aqui para testar o TL-494, poder remover e colocar. Se você quiser implementar algo mais sofisticado, você pode botar um soquete do tipo ZIF, que é aquele que tem a alavanquinha, né? Para você encaixar facilmente e retirar. Mais fácil do que colocar o CI aqui no soquete. Mas, na falta dele, eu não tinha nenhum ZIF aqui, de dezesseis pinos preparado. Então, botei o soquete torneado que ele resiste mais a você ficar colocando e tirando o CI dele várias vezes. É melhor do que aquele soquete tradicional, tá? Então, tá aí a montagem. Basicamente, o circuito é esse. Eu vou explicar aqui o funcionamento. Também não tem muito mistério, né? O que acontece? O circuito vai acionar os LEDs que vão piscar de forma intermitente, conforme a gente pode ver aqui. Eu tô usando uma bateria de nove volts para alimentar, mas você pode fazer uma fontezinha entre nove e doze volts que ele vai funcionar, ok? Então, vou ligar aqui, já tá lá o CI e a indicação de que o CI está funcionando, são os LEDs piscarem de forma intermitente e alternadamente, ok? Aqui comprova que ele está ok. Se apenas piscar um, não piscar nenhum, ou ficarem os dois acesos, você tem defeito no TL quatro nove quatro. Para estar ok, precisa piscar de forma intermitente e alternado, LED a LED, ok? Isso garante aqui que o CI esteja ok, pelo menos na grande maioria das vezes, tá? Com raríssimas exceções aí, algum detalhe que esse testador não pegue. Tá? O circuito é esse daqui, como eu já mostrei anteriormente, né? Tá aqui o CI, nós temos várias portas aqui interconectadas e ligadas juntas, aqui, por exemplo, os pinos um, dois, três, quatro, dezesseis e quinze, ficam ligados juntos, todos vão alterna, nós aterramos esses pinos todos. Assim como ligamos, lembre que no pino de referência, aqui no pino quatorze, nós temos cinco volts, né? Os cinco volts são ligados aqui no pino de controle, aqui no pino treze e também no C1 e C2 aqui, pino oito e pino onze. Esses são os coletores dos transistores de saída, eles recebem diretamente os cinco volts da tensão de referência do próprio CI, que é pra alimentar lá os LEDs, tá? Lembre que a gente tem aqui no diagrama de blocos, os dois transistores de saída, eles têm coletor e emissor não comprometidos, ou seja, eu fico em aberto, eu estou ligando os coletores deles diretamente nos cinco volts que ele tem de referência aqui interna, aqui nesse regulador de referência aqui que sai cinco volts aqui no pino quatorze e eu joguei lá no coletor. Pra quê? Pra que as saídas sejam a partir dos emissores desses transistores internos, aqui no pino nove, vai alimentar o primeiro LED, LED verde ou vermelho, e também aqui no pino dez, que é o emissor dois, vai alimentar o outro anodo do outro LED, ok? Os catodos dos LEDs, através de um resistor de um K, ligam diretamente ao terra. Bom, a frequência de oscilação dos LEDs vai estar determinada, como eu já comentei, por esse par RC aqui, que ligam no pino seis e pino cinco, os dois em série e a outra extremidade ligada ao terra. O resistor está aqui pra cem K, pode ser um resistor de um quarto de Watt, um oitavo de Watt, tanto faz, e aqui um capacitor de quatro vírgula sete microfarads. Esses valores são pra você poder visualizar bem a frequência de oscilação nos LEDs, porque ele vai gerar uma frequência bem baixa. Vamos dar uma relembrada aí como é que é a frequência do TL quatro nove quatro? aqui eu mostrei no último vídeo que a frequência, no caso, eu vou usar a saída E um e E dois no formato push-pull. Então, eu vou usar a frequência igual a um sobre dois que multiplica o valor de R que multiplica o valor de C, eu vou saber a frequência. Se eu usasse uma porta só, seria essa daqui, frequência um sobre RC, mas eu estou usando as duas alternadamente, olha, ele liga aqui em E um e E dois, então, vai ser a frequência de baixo. Vamos calcular aqui rapidamente, são 100K para o resistor e 4.7 microfarads para o capacitor. Bom, 100K são 100 mil ohms, olha lá, 100 mil ohms na calculadora, vezes o capacitor, vezes 4,7 elevado a menos 6, porque é microfarads, eu tenho que botar o valor em farads, né? Então, é 4,7 vezes 10 elevado a menos 6 farads, igual, multiplica por dois, porque eu estou usando as duas saídas, e inverte, porque é um sobre isso, um sobre esse valor. Deu 1,06 hertz, né? Aproximadamente, porque tem tolerância aqui no valor desse capacitor e desse resistor. Então, os LEDs vão piscar em uma frequência de 1 hertz, por isso que você consegue visualizar eles piscando, tá? Então, basicamente, esse é o circuito que testa a parte osciladora, e ao mesmo tempo, a atenção de referência é testada aqui, porque ela precisa alimentar os LEDs, e as demais portas estão ou aterradas ou recebem 5 volts, para garantir que elas não estejam em curto, que não apresentem nenhuma falha, porque senão os LEDs não vão funcionar. Esse tipo de testador, ele meio que amarra quase todas as funcionalidades do CI. Poucas situações vão escapar a esse teste, tá? Ele não é 100% perfeito, mas eu diria que é mais de 90% das vezes você vai conseguir identificar o problema. Bom, eu tenho o layout, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? É um layout muito simples, é só para facilitar quem quiser fazer o projetinho, esse é um layout testado e aprovado, porque eu fiz a placa e montei aqui. Eu não mandei essa placa para fazer, por exemplo, fora, porque eu ia fazer apenas um, não ia fazer vários, e é uma placa muito simples, né? Poderia ter mandado lá na PCBWay, mas resolvi fazer aqui para ser mais rápido, porque é um layout simples, muito fácil de fazer, você pode fazer em casa, você pode montar até com placa universal de tão simples que ele é, mas aí você não tem esse layout. Eu vou deixar o layout aqui embaixo, caso vocês queiram montar o circuitinho, assim como vou deixar o esquema também, ok? Então, mostrando aqui novamente, eu vou ligar, isso aí já está inserido aqui no soquete, depois eu vou remover, então, a funcionalidade, para ser portátil, a gente bota uma bateriazinha, você pode botar uma bateria e uma chavezinha, né? E esse soquete vai ter que ficar de alguma forma exposto, né? Para você facilitar, ou você faz o uso do soquete ZIF, que fica mais bacaninha, mas para um teste eventual, montar esse circuitinho e ter ele na gaveta é interessante, vai poupar muita dor de cabeça em saber se o CI está bom ou não. É bem prático, simples e funcional, ok? Removendo aqui o CI, calmamente aqui, ó, você vai ver o tipo do soquete, é esse soquete aqui, o soquete torneado, tá? Esse é um soquete que aguenta você, múltiplas inserções aqui, coloca, coloca, ele não vai dar problema. Outros soquetes mais simples podem desgastar, podem soltar, quebrar com maior facilidade. Então, vale a pena investir num soquetezinho um pouquinho melhor para facilitar e evitar quebras aí, ok, pessoal? Botei o pezinho aqui, caso fosse fixar ele em algum lugar, faltaria só a chavinha aqui, liga e desliga, mas eu vou guardar ele assim porque é prático e qualquer cantinho na gaveta serve, eu vou colocar o CI aqui e testar sempre que tiver um TL494 suspeito, ok? Bom, esse aí é o projeto, bem simples, se tiverem dúvidas, não assistiram ao vídeo anterior que explica pino a pino como funciona esse CI, dá uma conferida aí no vídeo porque eu explicito aqui cada pino que funciona, como funciona e qual a função de cada um deles, ok? A gente tava devendo essa questão aí do testador que agora tá aí pra todo mundo, os links com os desenhos, layout e esquema vão estar aqui embaixo, ok? É isso aí, pessoal, testador de TL494, se gostaram aí desse projetinho, que é um projetinho de final de semana, vamos considerar aí um projetinho de final de semana, que é simples e esses componentes aqui, você não precisa nem ter o TL494, né? Você monta ele e quando tiver o primeiro, você testa, ok? Vale a pena, monta rapidinho aí numa tarde, ok? Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço!